Vamos falando agora sobre economia, gente. O grupo da Indonésia, que vai assumir o controle de 100% da fábrica de celulose Eldorado Brasil em Três Lagoas, vai reavaliar as florestas para decidir sobre a ampliação da fábrica de celulose aqui de Três Lagoas. A Pepe Excelência é controlada por uma das famílias mais ricas da Indonésia. O grupo tem fábricas no Canadá, França e agora no Brasil. Em 2017, decidiu pagar 15 bilhões de reais pela fábrica de celulose Eldorado Brasil, instalada em Três Lagoas e que pertencia à J.F. dos Irmãos Batistas. O não cumprimento do contrato, no entanto, motivou uma longa disputa judicial e o litígio entre os acionistas atrapalhou, inclusive, no cronograma de ampliação da fábrica de celulose. O projeto de construção da segunda linha de celulose estava orçado em cerca de 10 bilhões de reais. Na semana passada, a disputa chegou ao fim, com a decisão de que a Paper terá 100% do controle de Eldorado. Após o anúncio de que a Paper Excelência vai assumir o controle de 100% da fábrica de celulose em Três Lagoas, o diretor de relações institucionais da Excelência Paper fez questão de tranquilizar os colaboradores da Eldorado Brasil em Três Lagoas de que não deverá ocorrer nenhuma mudança inicialmente na fábrica. Eu gostaria de transmitir uma mensagem tranquilizadora para funcionários e fornecedores da Eldorado. O time da Paper Excelência no Brasil é muito pequeno. E, obviamente, nós necessitaremos de vocês que fizeram um trabalho belíssimo até aqui para que possamos, a partir da nossa planta em Mato Grosso do Sul, mostrar a qualidade e os serviços da Eldorado para todo mundo. Na semana passada, a Paper ganhou por 3 a 0 a arbitragem contra a JIF. Com isso, a Paper vai assumir o comando de 100% da fábrica. Ainda, segundo o diretor de relações institucionais da Paper, a decisão arbitral não definiu uma data de quando a companhia assumirá todo o controle da Eldorado. Guilherme adiantou que é preciso concluir, junto com a JIF, a Eldorado e os credores, os últimos passos para finalizar a aquisição. Isso, segundo ele, não deve demorar muito. Destacou que o importante é ressaltar que a Paper já depositou em uma conta todo o dinheiro para pagar as dívidas e o restante do preço das ações. Sobre o projeto de ampliação da fábrica em Três Lagoas, Guilherme Costa disse que o projeto Vanguarda 2.0 sempre esteve nos planos da Paper. Infelizmente, segundo ele, o litígio entre os acionistas atrasou o projeto. Após a Paper assumir 100% do controle da Eldorado, disse que a empresa vai reavaliar as florestas para ver quanto é necessário plantar para suportar uma expansão da capacidade e rever o mercado de celulose pós-Covid. A aquisição da Eldorado, segundo o diretor, é a porta de entrada do grupo no Brasil, que é bastante competitivo neste setor. Desde a sua fundação, a Paper tem crescido com aquisições estratégicas em várias regiões e o Brasil, segundo a companhia, sempre esteve nos planos do grupo.